Gostaria de destacar a célula CIMIC, uma célula de cooperação civil-militar que estamos a constituir e que vai permitir que participemos juntos em missões de paz das Nações Unidas. Treinarmos, formarmos para podermos participar conjuntamente nesse esforço de produção de segurança internacional. É um trabalho muito importante, estamos a reforçar a formação conjunta nessa matéria e aqui nesta reunião vai ser um dos temas mais importantes a tratar. Há, portanto, um trabalho muito rico que está em curso também na área da segurança marítima, um bem de rede que só poderemos proteger porque estamos em rede. Há certo tipo de bens, como esta segurança marítima, de que só poderemos usufruir se todos o tivermos. Não adianta que um país esteja seguro se os outros não estiverem. Temos que reforçar a nossa segurança coletiva para podermos usufruir todos dessa mesma segurança. É isto que estamos a fazer aqui e é uma boa perspectiva desta reunião de aprofundarmos a colaboração nestas múltiplas áreas. É a posição de queremos continuar a colaborar, a cooperar com todos os países da CPLP exatamente para avançar na agenda que temos de formação e treino conjunto, de exercícios conjuntos, de constituição destes grupos de trabalho que nos levam também em conjunto para outras geografias. Apoio Apoio Apoio